Salve precioso sangue que jorrais das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e lavais os pecados de todo o mundo. Hoje, sexto dia de nosso Terço da Batalha, rezando a Deus pela conversão e oração nesse 28 de janeiro, nesse sábado, quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos essa graça de que nossa vida seja uma vida convertida, meu irmão, minha irmã, e uma vida orante. Convido você a pedir essa graça cada vez mais a você mesmo, para o seu coração, para o seu entendimento, para o seu ânimo e por isso nós também devemos, é, para se converter, nós precisamos enfrentar a nós mesmos muitas vezes. Por isso são batalhas que também nós enfrentamos contra nós mesmos. Lembre-se que é sempre tempo de recomeçar, de fazer mudanças na vida, e a mudança, ela vai acontecer pela nossa fé, pela nossa entrega a Deus. E para isso precisamos rezar. Quando nós rezamos, nós encontramos o caminho da conversão e, portanto, encontramos salvação. Alcance essa dadade em sua vida, esse objetivo, na sua história e na sua caminhada. Peça ao Senhor que livre você de toda a preguiça, de todas as tentações também deste mundo. Peça ao Senhor que livre você dos pecados. E com muita fé, na oração constante, que você alcance a graça de uma vida gradativamente, gradualmente convertida ao Senhor. Senhor, eu quero ser exemplo. Eu quero dar exemplo. Eu quero mostrar a Vossa graça na minha vida, em meu lar, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Por isso, ajudai-me, pela minha oração fiel, a alcançar as conversões que eu preciso para mim. Faça também a sua prece, apresente ao Senhor, renove-se nessas intenções e apresente ao Senhor as suas batalhas que devem ser vencidas. Faça também a sua prece, apresente ao Senhor, renove-se nessas intenções e apresente ao Senhor as suas batalhas que devem ser vencidas. Faça também a sua prece, apresente ao Senhor, renove-se nessas intenções e apresente ao Senhor as suas batalhas que devem ser vencidas. Com a força do Senhor vencedor, vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é com muita fé que nós rezamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos pela Igreja, suas necessidades. Rezemos também pelo Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Deus do céu me ama e me resgata com o seu poder. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo, me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Por três vezes, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também por três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, desça sobre você, sobre todos os seus, sua família e suas intenções. Alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar comigo nessa oração de hoje, rezando para que nós sejamos vencedores em todas as batalhas. Inscreva-se se ainda não é inscrito, não é inscrita. Curta esse vídeo agora, por favor. Antes de nós terminarmos ainda, compartilhe com outras pessoas e divulgue essa nossa oração do terço da batalha. É muito importante, tá bom? Deixe suas intenções, se assim achar conveniente. Meu irmão, minha irmã, fique em paz. Muito obrigado. E que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. E que o Senhor sempre te acompanhe. 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 Obrigado.